E agora um caso semelhante ocorreu em Santa Rita de Minas, o Luan Júlio de Souza, que era taxista, foi baleado enquanto trabalhava. Ele foi atingido, gente, por vários disparos e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um homem de 37 anos, esse homem de 37 anos estava sentado na calçada, próximo ao local do crime, também acabou sendo atingido na perna, mas sem gravidade. Então duas pessoas, um morto e um ferido a bala. De acordo com a polícia, o homem assassinado havia saído recentemente do presídio e tinha participação no tráfico de drogas lá na região de Santa Rita de Minas.